Corpos invisíveis e não hegemônicos que revelam a potência das suas trajetórias artísticas em cena e para além delas. O mês do orgulho LGBTI+, teve na UFPR um espaço privilegiado para um encontro urgente. Quando a diversidade entra em cena, quatro dias de reflexões que trouxeram a vivência trans à tona. A companhia de teatro da universidade assumiu a dianteira para que a comunidade LGBTI+, formada por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais, pudesse colocar à mesa as suas práticas de criação na relação desafiadora dos corpos com a cidade. O evento cena e diversidade é um evento promovido pela companhia de teatro da UFPR. Eu acho que existe um lugar de companhia de teatro universitária que tem um compromisso em estabelecer um diálogo com a sociedade e com as comunidades. A garantia de respeito e maior entendimento das vivências LGBTI+, é a assinatura que o evento cena e diversidade pretende estender para todas as fronteiras. Acho importante a gente debater, conversar sobre isso, terem pessoas que estão afim de falar e pensar sobre, né? Porque a transfobia não é um problema nosso em pessoas trans, né? A gente sofre a transfobia porque pessoas cis fazem isso com a gente, as pessoas cis precisam tomar isso para elas, porque se elas estão onde elas estão hoje em dia é porque estão pisando em muitas outras pessoas, né? Acho importante esse espaço de debate, de troca, não só para pensar dentro das artes, né? Porque, enfim, são vários níveis e camadas tal que o debate acaba atravessando, né? Tipo, tem um tema, mas ele vai para vários lugares. Professora e primeira doutora travesti negra formada na UFPR, Meg Oliveira, ressalta a formação de professores para uma visão ampliada da questão LGBT no espaço escolar. Eu sou professor aqui na universidade e mesmo que eu não queira a questão LGBT, ela vai me acompanhar, porque eu sou uma professora travesti, né? E na minha prática de docência, nos conteúdos que eu trabalho, assim, no meu cotidiano, essa questão, ela é emblemática, ela é fundamental. Principalmente porque eu trabalho em formação de professores e professoras, né? Em curso de licenciaturas e é fundamental que esses futuros professores e professoras, eles têm uma visão ampliada do espaço escolar e percebam que essa pluralidade, que essa diversidade, ela precisa ser contemplada também nas práticas cotidianas nas escolas. A exposição de vídeo, documentários, oficinas e rodas de conversações coloriram o evento, assim como os curtas estrelados pela Laísa Machado, que faz questão de reforçar a abertura de espaços diante de uma realidade trans ainda invisível. O orgulho LGBT não pode ser no mês de junho, tem que ser nesses 12 meses, por quê? Porque nós, há anos, nós servimos só, às vezes, como referência de base de estudo, mas a gente precisa protagonizar agora, precisa desses espaços, esses espaços precisam estar abertos para a gente. E eu vejo que ainda é uma luz no fim do túnel. Claro que eu acho que vai se expandir cada vez mais, porque a gente veio e veio para ficar e vai evoluindo cada vez mais. Mas esses espaços precisam ser criados. E se eles não são criados, nós, enquanto artistas trans, estamos criando. É essencial abrir esse espaço de diálogo e possibilitar que pessoas de fora venham conversar a respeito da transgeneridade. Tudo começa aqui. Então, é muito, muito importante. Cada um, cada um que se encontra aqui, que é pessoa transa, enfim, está dentro do movimento LGBTI e está se impondo dentro da universidade, está fazendo isso com sangue.